Ao meu lado, o que eu vou, é de meu passo que te arar E quando eu tenho que me apertar, desanimar Ao entender o que Jesus não vem me dar E quando eu tenho que me apertar, desanimar E quando eu tenho que me apertar, desanimar Amém 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 Porque Jesus, comigo está Sozinho eu não estou, não estou sozinha Jesus, ao meu lado está Seu inimigo deitar Me impedir de almoçar Oh, Jesus, eu amarei Que o povo me ofrecerá E aonde o vento me hará Sozinho eu não estou, não estou Jesus Cristo ao meu lado E aonde quer que eu for Ele me passa o que me hará Embora muitas vezes eu não tentar Me examinar Não entender Porque Jesus, comigo está Amém Amém